Vai mais ser uma flor Que vem do bem, do amor de alguém Que vem de amar, sem ter razão Como a primeira canção Vai fazer vencer Uma nova ilusão de ser feliz Sempre que der fascinação De um aprendiz Do que já fiz, do que vi E quando ele vier Vai ser muito bem-vindo Virá por bem Virá por nós os dois Vai ser de luz Vai ser de mal Virá por bem Virá por nós os dois E quando ele vier Vai ser muito bem-vindo Vai ser como a lua caindo Virá por bem-vindo E o sol lá nascer Vai ter bom coração Como a primeira intenção Vai ter bom coração Como a primeira intenção Como a primeira intenção Vai ter bom coração Como a primeira intenção Como a primeira intenção Com o meu grande irmão Com o meu grande irmão Manecas Costa Um em crioulo da Guiné Sibu está adiante na luta E o outro Chicafeia de Angola Uma homenagem também Às mulheres À maternidade E aquilo que representa Para o continente africano Essa força da mulher Manecas Costa Manecas Costa Manecas Costa Manecas Costa Sibu está adiante na luta Vai Passa adiante Pô Fim que anda permer Tu vi Vai Kikasa tu nomes Ti cuncu Sibu está adiante na luta Vai Nenca bujuvi Trás Pega Tersa adiante na luta Vai Pega Rádio Pula Brás Sibu está adiante na luta Vai Nenca bujuve Tersa adiante na luta Tersa adiante na luta Vai Tersa adiante na luta 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 Lava a roupa e passar bem, sujeita à escravidão Chega dos carambitos, seus cabelos enrolar Uma data de maridos, todos eles em dia praia O famoso país, o desenco era dele boa como mim Ainda por cima, a rojada, a porta em cada fim A previsão saiu errada, a vida que não escolheu Às vezes leva a porrada mais depressa, se esquecer No fundo, espera a vida melhor Confia no mundo e nas graças do Senhor Confia no qual a pena seja mesmo resolu Outrora a fosta serena, elas fizeram ter puro Para a buvaria do sul frio Na boca e dona de um filho, é a boca e dos pídeos É mulher de africana Para a buvaria do sul frio Ela é angolana, é da dinemissão A boca e dona de um filho, é a boca e dos pídeos É mulher de africana É de angolana, é da dinemissão A boca e dona de um filho, é a boca e dos pídeos É mulher de africana É de angolana, é da dinemissão Bom, olha, e vamos terminar aqui essa nossa participação Com o Samba O Samba de Angola Puxa a queda Olha, deixando mensagem de paz De fraternidade De união Na língua, na poesia e no coração Vamos embora Na minha terra tem Mágoas e sonhos Na minha terra tem A tumba-vala Tem o sofrer de um puto quecada A dor do seu peito no anoitecer da sanzada Jojo da Gabela, Marito Mayuca Fungi no prato e serva a parcela Cabo lento Sem medo Um dedo sai cedo pro sal E as doi aquegado Nada me arrepia Nada poderia Assim não dá Manetas Não dá mais pra esquecer Esquecer meu dombe grande Minha caotinha Esquecer meu dombe grande Nossa caotinha Açúcar Na minha terra tem Uma praia que é morena Tem o mais velho que a temida perna Vira, não vira Tentando esquecer a pequena Que lhe trocou por um outro mais puto Foi pra uma puto com ele Viver um copeira É cabuledo Sem medo Um dedo Sai o cedo pro sal E as doi aquegado E as doi aquegado Nada me arrepia Nada poderia Minha caotinha Ai, assim não dá Não dá mais pra esquecer Esquecer meu dombe grande Minha caotinha Esquecer meu dombe grande Mamé Minha caotinha Ai, a nossa terra tem Uma que dandeira tem Vem de esperança e vem A terra tem A nossa terra tem Mulher bonita Mussulo Bem fica Mamé 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 A terra tem Ou será a lua Ou será o mar Da nossa terra Ou será o céu Obrigado, gente Tiari Flores Diogo Guanabara Manecas Costa Muito obrigado 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 Obrigado.